Se você quiser montar um site, mano, e não sai por onde começar Primeiro link da descrição, é só você clicar Você clicando, você vai direto pro meuservidor.com Lá você vai ter todas as instruções para montar um site, pode crer? Então hoje você vai segurando, menino, tá embaçador, então eu escuto o barulho do motor Por onde a gente passar é só pá, pá, bololô, virar placar Salve, salve, rapaziada, que aí quiser para mais um vídeo no canal, certo, mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Seguinte, mano, tamo aqui com o 160 daquele naipão E hoje, rapaziada, vai ser videozão de sessão de grau, pode crer? Eu e o Vitinho tamo... Nós vai descer ali pra uma ruazinha ali das fábricas, pode crer? Pra mandar mandando com as motos E, mano, a fanzoca já tá cômoda Aquele naipão, manda um salve aí, viado Salve, cachorreira Rapaziada, dá uma atenção E os caras comentando, mano, essa moto sua não é fã, mano, é titã, velho Bagulho, rapaziada, é fã, mano É fã É que nós montamos os kitszão da titã, certo? Aqui, o que sobrou de fã mesmo foi só os bacalhau Que é o mesmo da titã, né? E as rodas E as rodas As... As estrelas aí, né? Só, rapaziada Mas em breve ainda vai lançar os kitszão da fã, hein? 2020 Manda mandando, rapaziada Nós tava aqui na tabacaria desse louco, ó Atenção Trabalhar, né? Bom Já vou mandar um aqui, parça Vai ser sessão de grau, rapaziada Mano, vai tumultuar hoje na cidade aí Vamos andar mandando Tá porra Chegou Nossa senhora Quase, hein, rapaziada Quase que andando ruim, hein? Tá porra, mano Dá pra ter uma jogada, mano Nossa, agora eu fiquei em choque, hein? Troquei a lona esses dias aí, rapaziada E o freio tá muito pá Nossa, essa ladeirinha aqui é chapa Vamos andar mandando também, hein? Então só não dá pra ver muito alto Dessa curvinha aqui, ó Mas cuidado A bagulha é da hora, hein? E é grande, parça Ladeirinha monstra, rapaz Será que isso é um raspãozinho? Suave de carro Ó Traseira, né? Já vai como? Naquele naipe Deixa eu pegar voltando aqui E essa motinha aqui Tá faltando estralador, né, rapaziada? A bichona nunca saiu do original comigo Vou lançar um estraladorzão Senão vou Colocar um canela seca aí Pra nós dar uma assombrada E eu tô mandando uns grauzinhos a milhão, hein? Só não tô confiando muito nesse freio Certo, rapaziada? Daqui de naipe Vamos encostar lá pra rua das fábricas Bora, fiote Bora Mandar mandando, rapaziada Milhão que fala, né? Ô, mano Tava vendo uma coisa lá E aquele menor de bis, mano Que que é aqui? Nossa, aquele dali é tranquilo, hein? Aquele menorzinho ali é tranquilo Rapaz Só um milhão, rapaziada Rampando tudo Ó o busão É cada peça que aparece, mano Nessa cidade aqui Menorzinho é como? É liso Quase sai uma milhão ali, hein? Aqui sai Haha Tá ligado, meu rapaziada Deixa o like aí, hein? Chegar lá nós vai dar uma soltadinha na pinça Porque a roda da frente tá parando Cruzamento é só buzinada Tá ligado? Deixa o like pra nós aí, rapa Sinal vermelho Eu nunca nem vi Na mão não tem placa mesmo Eita Nossa, se freita a pá, hein? Se freita muito bom não, viado Logo tá dando falta, às vezes Aquela reduzidinha, certo? Só marcha, rapaziada Deixa o likezão no vídeo aí E é o seguinte, rapa Segue nós lá no Instagram lá, mano Vai tá na descrição, certo? Meu Instagram E bora bater 5 mil seguidores lá, rapaziada Falta pouco Mas a gente tá batendo 5 mil seguidores lá E só força Tamo roletando, hein? Mandando, mandando Daqui de modelo brasileiro E eu tô devendo Tô devendo um videozão pra vocês, rapaziada O videozão pra vocês é Ela no Canela Seca, né? Chavada na última Logo menos eu vou tá gravando, hein? Gosta? Aqui, rapaziada Essa ruazinha aqui É vivência, parça Mas o único pior dessa rua É os buracos, certo? Mas o bug é vivência Deixa eu dar uma soltadinha aqui na pinça O bicho ali tá com as raiadas Tambor suave Aqui nós sofre um pouco Aí, rapaziada Vamos viver um pouco, certo? Faço alguns carros aqui Mas é de boa Só mandar mandando Foda que tá tendo uns buracos aqui também Entendeu, rapaz? Tem uns buracos aqui Mas é firmão Dá pra mandar mandando ainda Nossa, quase enfiode Isso é da frente Nem vi, parça Toma cuidado com esse cruzamento aqui, mano Esse cruzamento aqui é uso também, rapaz Aê, deixa eu mandar um De lado falho Um grauzinho aí na sua Calma aí, paizão Deixa eu mandar mais uns aqui Aí eu solto na sua mão Pode pá De vez ou outra passa uns carros, né, mano Mais suave Cruzamento tem que ficar ligeiro, hein, fi Aqui é uso Pra mandar uns amiguinhos aqui, rapaziada Fica a luz Mas é pra mandar uns raspão Primeirinha Ó Pra mandar um de primeirinha, ó O baguinho é chave Ó, raspão, ó Tá ligado Só aquele raspãozinho como? Responto Gravar aqui o vitinho Mandando uns grau, ó Mandando, mandando Tá ligado Aqui também é chave Esse lado aqui, ó O baguinho é pancada Só que, mano De vez em quando Passam uns carros, rapaziada Não tem jeito Cruzamento ali também Arrasta um pouco Mas dá pra mandar mandando ainda Vamos ver se nós pegamos uma velu E mandar mandando No baguio Tá porra, quase pegou Aí, rapa Mano, a câmera tinha parado de gravar, certo? Mas aí, quase que deu ruim ali, mano O carro entrou bem na frente, Vitinho Eu vi de longe só, perso Nossa, o baguinho é dando como ruimzaço Mas aí, vamos mandar mandando, rapa A moto sujou um pouco Mas vamos mandar uns grauzinhos aí Vamos ver se nós desenrola Já já também vou deixar o Vitinho mandar mandando na minha moto Acho que é melhor espartir ali pra pista ali, hein Deixa eu dar um salvinho nele Vamos ali na pista ali, vamos ali Vamos ali na pista ali, rapaziada Vamos mandar mandando Vamos mandar uns grauzinhos lá Responsa Já vamos pegar por aqui, já Vamos bicar, rapa E é isso, rapaziada Se você viu gostando do videozão aí Deixa o like pra nós, pode crer Compartilha as redes sociais, rapa E só marcha, mano Ó, outra ruazinha do grau aí, ó Aí é pequeno, mano Lógico que nós trombou o Homem-Aranha Menino é ruim Segura, rapa 120, hein Rapaz Mandando, mandando Ah, aí na frente O carro na frente Cuidado aí Pegar voltando Bora Nossa, esse, mano Esse chavalhou, hein, rapa O bagulho foi como? Vamos ver se é uma milhãozada aqui também Haha, molecão Encosta Vamos ali Na outra pichinha ali também Tá ligado, rapaziada Não esquece a sombra aqui na cidade Manda, mandando Só roletada Só pião De vida louca que fala E é isso, rapaziada Se você viu gostando do videozão Deixa o like Compartilha nas redes sociais aí E só marcha Aqui, ó Vamos cair pra pichinha Tá ligado O videozão raiz hoje, hein, rapaziada Se você quiser que eu gravo um videozão Assim com a 1200 Só deixa nos comentários, mano Que eu vou estar gravando aí em breve Pode crer E a XT, mano Você acha que demora muito pra ficar pronta, né Não vai ficar nada Logo menos ela tá na bala, rapaz Logo menos ela vai mandar mandando com ela Ai, rapaziada Mano Ah, essa GoPro minha aqui, rapaziada Tá um lixo, mano Tá parando de gravar direto Eu tenho duas, entendeu Peguei a antiguinha hoje, mano E essa aqui tá um lixo, mano Tô perdendo altos grauzão aí, tá ligado Mas é, vamos pegar uma velo ali Vamos andar mandando Acho que aqui já dá Já é uma velocidade boa Ó, o vitinho passou direto, bichão Vamos andar mandando, rapaz Vamos pegar uma velocidade como? Mostra Mandar mandando Poucas ideias Chama, rapaz Nossa E aí, viado? Nossa E aí, viado? Parai, parça Nossa senhora Tá suave, tá suave? Minha moto não foi parar, tio Carai, viado Deixa eu voltar, parça Nossa, já Senta aí, senta aí, parça Senta aí, cara Tá louco? Vamos aí, parça Nossa senhora, tio Tem até sangue meu ali na pista, viado O que aconteceu aí, mano? Passou? Não, foi? Passou, viado Deixa eu lá buscar sua moto Pera aí Senta e pouco por hora, viado Tô toda arranhada aqui, já Nossa, parça Carai, mano Será que tá gravando essa fita, mano? Deixa eu ver aqui no painel da moto aqui Reflex Carai, tá gravando, mano A câmera não deu pau, não Nossa, rapaziada Vou encerrar o videozão, mano Que desacerto, hein, rapaz Acho que zoou a moto, mano Deu uma zoada na moto, parça Mas tá suave? Tô suave, parça Rapaziada, é nóis, mano O bagulho tô sem reação ainda, mano Tá certo, hein, parça Já passou aí um videozão como Pancada, mas felizmente aconteceu esse desacerto, hein, mano Tamo juntão, hein Tchau, tchau